O acordeão Galante, em quarta e quinta de voz italiana. Lindo instrumento, pessoal. Teclado amarelinho, riscadinho. Detalhes assim, ó, como se fosse imitando marfim, sabe? A cor. Top de linha de sanfona, viu? Polifônica. A marca famosa aí no estado de Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Galante, usada pelo Voninho, Marcelo do Voninho. Gosta muito dessa marca aqui, né? Instrumento leve, pessoal. Muito bom instrumento, viu? Vamos ao reenviu desse instrumento maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Maravilhoso o som dela, viu? Vamos lá, vamos passar o registro. Basson. O argon dela. Maravilhoso o som dela. Maravilhoso o som dela. Larinete. Natural dela, né? Maravilhoso o som dela. Maravilhoso o som dela. Maravilhoso o som dela. Maravilhoso o som dela. Máquina pessoal, máquina de sanfona, viu? Maravilhoso o som dela. O que é isso? 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 O que é isso?